Olá a você, muito obrigado pela presença aqui no nosso GMGCast. Hoje a gente está recebendo o Denis aqui. Denis é um mentor com muita experiência na área de inovação para a saúde. Daqui a pouco ele vai contar um pouco desse repertório e vai falar da trajetória dele. Mas antes disso, vale lembrar que esse é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Denis, obrigado pela presença, é um grande prazer receber você aqui. E eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência do GMGCast. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Eu acho que esse é um momento extremamente bom para nós mostrar o quão nós precisamos aprender ao longo do tempo. Eu sou enfermeiro de formação, eu construí minha carreira dentro de uma unidade de terapia intensiva e nos últimos 10 anos eu migrei para uma área de projetos de investimento e inovação dentro das instituições de saúde. Então, nós temos vários projetos e acho que mais do que falar dos projetos, nós precisamos falar de coisas que são importantes. E acho que dentro dessa migração de carreira e desenvolvimento da carreira, algumas instituições, vamos chamar assim, mas empresas, startups, pessoas, por vezes começaram a me procurar e a procurar a instituição como um todo para apoiá-los, apoiá-los a desenvolver coisas, desenvolver sonhos, desenvolver desejos. E isso talvez eu fui fazendo com o meu conhecimento, com o meu jeito, acho que a área da saúde tutora muito o recém-chegado na instituição ou recém-formado. Então, os programas já têm uma certa mentoria, mas eu fazia isso de uma forma desorganizada. Hoje eu falo isso com o máximo de clareza. E daí eu comecei a procurar uma série de instrumentalizações. E eu acabei, nas minhas buscas, eu encontrei a Global. Nós fizemos algumas conversas, eu e o Cláudio, eu, talvez eu não seja um, não tenho um formato digital das minhas mentorias e apoios, e daí aqui eu fico entre uma mentoria e uma consultoria, mas é muito mais uma mentoria que ela, às vezes eu preciso ajudar a empresa, mas dentro da empresa a gente identifica coisas que precisam ser alteradas ou modificadas no pensamento, na organização das pessoas. E daí nós vamos desenvolvendo isso. Então, acho que parte do que eu faço hoje, muito do que eu aprendi, tenho aprendido, eu frequento assiduamente as discussões, reuniões, junto da Global, porque me enriquece muito, eu aprendo muito em cada momento. Então, acho que essa é uma das coisas. E, Denis, fala um pouquinho dessa trajetória mais específica da mentoria. Eu sei que você atua num grande hospital, um hospital que é referência nacional e talvez mundial em alguns aspectos, e você, aos poucos, foi sendo procurado por empresas que queriam lançar certos produtos nessa área. Fala um pouquinho disso e como é que é essa procura, como é que você direciona essas empresas? Eu acho que são, como eu atuo ainda, como eu costumo sempre falar, eu tenho uma atuação. Então, existe uma procura pela empresa, pela instituição e pelo Denis. Então, acho que tem que aprender a separar bem isso. E, muito mais do que isso, nós temos que entender o que cada empresa precisa, o que ela quer. E isso é, vamos falar assim, aparece de várias formas, Cláudio. Nós temos, às vezes, a dor daquela companhia, daquela empresa, é venda. Eu não sou especialista, mas ele acha que é o Denis, que é do segmento de saúde, que vai apoiá-lo. E, às vezes, ele precisa de um vendedor. Então, entender bem o que esta empresa precisa e o que ela quer é parte fundamental disso. Então, muitas vezes, eu transfiro esta mentoria, eu transfiro, porque ele não precisa do Denis, ele precisa de um vendedor, ele precisa de um approach diferente. Mas, com isso, também gera autoridade, e você fala bem disso, eu falo assim, isso aqui não é comigo, eu transfiro para alguém que tem mais competência. Então, aumenta a minha autoridade, o fato de eu não executar tudo que aparece na minha frente, faz com que a autoridade cresça. Eu uso muito pouco as redes sociais, vamos falar assim, Instagram e Facebook, para a minha atividade profissional, eu uso muito mais o LinkedIn. E, desta forma, muitas pessoas se conectam e fazem perguntas lá. Então, tem muito, aparece muito, mas eu acho que você ensina muito isso, você define bem o que você quer, o seu público, e o que você pode fazer, quem você vai poder ajudar, e você não tem medo de transferir este, eu vou usar uma expressão aqui, este negócio para outro, faz com que impulsione muito a autoridade. Então, se você responder, como que a mentoria talvez entrou na vida profissional do Denis, é talvez porque eu falei mais não do que sim. Eu falei mais não porque o indivíduo, às vezes, ele não queria o Denis, ele queria uma porta de entrada para a instituição que eu trabalho. E a hora que, tanto as mentorias corporativas de empresas ou pessoais, as pessoas falam assim, puxa, este indivíduo pode me ajudar no meu negócio, na minha carreira, no meu desenvolvimento dentro da saúde. E eu participo de algumas mentorias em grupo, que captam muita mentoria individual. Então, essas mentorias em grupos, elas, vou falar assim, elas trazem retorno financeiro quase que zero. Mas, do ponto de vista de impulsionar novos negócios, e trazer novas mentorias muito mais direcionadas para o Denis, isso acontece com certeza. Obrigado, Denis. E, já que você tocou nesse assunto, de falar mais não do que sim, eu acho que é formidável isso, a gente fala isso dentro do nosso treinamento também, porque você acaba otimizando o teu tempo, direcionando aqueles que realmente são interessantes do ponto de vista do negócio de mentoria, e abre caminho também para parceria, uma vez que você indica para alguém que vai atender essa pessoa melhor do que você faria. Então, acho isso formidável. E queria definir com você aqui, Denis, quem é o perfil ideal do mentorado para o Denis? É, por exemplo, um empreendedor que está lançando um novo produto? É, talvez, alguém que quer ganhar experiência, que quer crescer nesse mercado de saúde? Quem é que o Denis hoje procura, está aberto para fazer mentorias? Bom, Cláudio, eu sempre falo isso, né? Às vezes, parece complexo, mas é muito simples, né? Então, muitas vezes, a companhia, o dono do médio negócio, vem atrás e fala assim, puxa, Denis, eu preciso impulsionar algo. E ele, na verdade, ele quer uma pessoa que fala para ele assim, olha, vende aqui ou vende ali e vá até essa instituição. E daí, quando ele abre as portas da organização dele, ele, a gente consegue identificar que, puxa, você não vende mais aqui, ou você não impulsiona o seu negócio mais ali, porque você tem pessoas que estão, não vou falar atrapalhando, mas retardando esse processo. Então, é uma, e daí você começa a trabalhar essas pessoas junto com ele, com o dono, com o presidente, que muitas vezes é a mesma pessoa, mas você conduz isso de um jeito e que ajuda essa organização e ajuda essas pessoas. Então, acho que um grupo são as companhias que querem desenvolver melhor o seu negócio nos segmentos de saúde. O outro grupo são profissionais de saúde que, às vezes, querem empreender, que, às vezes, querem se organizar no seu dia a dia, querem se produzir melhor e ter essa vida com mais... você fala muito isso, né? Ter essa vida com mais propósito, com mais organização, que você consiga fazer coisas que fazem com que você contribua mais. Então, acho que esses dois grupos são os dois grupos principais. mas daí, na companhia, tem a startup, tem o grande negócio, tem o médio negócio, tem o pequeno negócio, tem o negócio que está distante do grande centro, né? Então, acho que aí tem um leque muito grande, mas acho que vale... e hoje a gente discutiu um pouco isso, né? Vale um pouco desse onboarding para entender bem o que ele precisa, né? O que a companhia ou o indivíduo precisa, porque, às vezes, não é o do Denis que ele precisa, ele precisa de algo diferente, mas que não é o Denis. Show, Denis! Para quem ouviu, gostou, se interessou, quiser saber um pouco mais, onde é que encontra o Denis? Qual o melhor canal? Eu acho que o melhor canal para o Denis, para encontrar o Denis, é o LinkedIn, né? Se você ver lá, Denis Moura Jr., eu vou aparecer, daí a gente vai trocando coisas e vai se organizando lá e vai discutindo coisas importantes lá. Maravilha, Denis! Te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, desejo sucesso na caminhada. Obrigado.